é só salve com ele tá começando mais um vídeo do moleque mais vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem tá ligado salve com ele tá começando mais um moleque mais chave de São Paulo se você não me conhece já se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho e eu quero pedir muito obrigado nosso pai gostou bastante e se você tem um sonho nunca desista apenas comece hoje eu falei tudo para deixar ela falar o nome da música e aí saímos vai falar hoje o som diferenciado Oi 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 e aí 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 é essa daqui já foi um pouco diferente aí você gravou uma cor Mano Brown uma colina no cacheta essa isso com o Felipe Rex família vamos com o som se você gostou já deixa vai e aí 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 Deus abençoe, irmão. Muito obrigado a presença. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Se não estiver duro igual coco Se tiver que voltar do início pra recomeçar Faço tudo de novo E eu nasço mais forte que o touro Aprendi que a mente é o tesouro Minha mãe me ensinou que quem é meu Eu conquisto quem vai na cabeça dos outros é pior Nunca foi pelo cordão de olho Nunca foi pelo tênis, nem nave, nem banco de couro Tu tem que criar teu jogo Quem tá no poder sempre vai dificultar O sistema é escroto Cuspindo fogo Usando menos droga hoje lucrando Agora nós tá com tagando fogo Foi assim que o mundo quer Nunca mais vamos milhar por pouco Kits, niqueno pro robô Só manda olha pra mim Então vem! Solta o penudo da granada Que tá de estrava, né? Ai que curte, lalagotchi Tomi, oklen, ouro, pra lá Solta o penudo da granada Que tá de estrava, né? Ai que curte, lalagotchi Tomi, oklen, ouro, pra lá Barulho pro Felipe Reto! É, essa daqui já ficou um pouco bem animada essa miga Eu vou deixar ela falar que uma fala o primeiro que fala o segundo Então eu vou deixar ela falar o que ela entendeu dessa Essa daqui já ficou um pouco diferente pro Felipe Reto Falando bem Aí você fala primeiro que você vai falar assim com o meu Aí você fala se você já chegou a ouvir algum som do Felipe Reis Não, não ouvi Aí você fala aí Eu posso falar? Vai, fala à vontade Eu vou degustar com o meu risco, o meu gold Ai, que lindo Pode passar? Pode passar Não, pode passar Tá, então não disse lá, deu coisa, deu que assim Ainda não, tem que olhar pra ele Tá, tá, contei com tudo Ligar? Tem que ligar pelo meu risco Eu não quero ligar Depois eu ligo lá então Tu vai demorar? Não Eu vou falar aqui Até põe ou não Até põe ou não, pode ir Eu nunca ouvi falar do Felipe Reis Não vou mentir, né Tipo, também falar do que eu ouvi, eu poderia mentir Mas enfim, o gosto da música foi tipo meio uma batida meio até Trape Ó, é isso aí É isso aí, gente E verdade, ficou meu outro Trape e... Mano, a parte que eu falei agora, que ele falou, que o amigo do Gacheta falou O amigo do Gacheta O Felipe Rap Ah, até eu falei, eu até esqueci, deu branco, mano, aquela parte Não, eu esqueci Não é Felipe Rap, é Felipe Rap Isso, tipo, não é uma motivação Mas tipo uma pequenininha, tipo uma frase, mano Caralho, deu branco agora Sim, família, eu curti essa música, essa aqui Eu já fui um pouco mais animada, meu, que trape com o funk Porque o funk, o trap, mano, seja qualquer tipo de música A bagulha é tipo, é a união Mesmo ser sertanejo, a bagulha é a união, entendeu, família? E é isso, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Amor, fala a meta pra esse ano Porque eu não gosto de falar a meta É porque a gente tá crescendo, gravando vídeo, editando Tem dia, tem dia que a gente tá trocando o dia A gente tá no dia, tá no dia Ai, mano, fala a meta pra esse ano É porque eu tô empolgado, mano Quando eu tô empolgado, eu gosto de meter mágica Deixa eu falar Deixa eu ver o vídeo foda Fique à vontade E vamos pro próximo A meta pra esse ano é seis mil Seis mil? Sim, porque a gente já tá a quatro mil Você não entende nada também, né? Gente, esse foi mais vídeos do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, ativa o sininho Até a próxima Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô